Se o senhor voltasse a ser governador hoje, o que o senhor faria para combater isso? Eu renunciaria no primeiro dia. É tão grave assim? É, muito grave. Então não estamos lascados? Estamos lascados, só não percebo que é imbecil. É claro, é muito claro, basta ter olhos de ver para se perceber que nesse acordo, que até hoje negado, mas que tem várias comprovações, se deixou a periferia e o interior para o PCC fazer o que? Porque controlar territórios e ter controle social impõe à sociedade, impõe à população daquele território as suas leis, as suas ordens e o seu ambíguo código de ética. A ida de representantes da polícia até ao CRP de Presidentes Bernardes para se entrevistar com o Camacho, que era líder do PCC naquela época, a meu ver, é um equívoco. Porque quando você vai falar, atribui a um indivíduo a responsabilidade ou a liderança por uma determinada ação, você está reconhecendo esse indivíduo como um articulador. Mas foi uma opção de quem estava no governo, que tinha discricionariedade, que estava lá para resolver, e foi uma opção. Eu acho um equívoco que você entregou, e isso o tornou mais forte, a meu ver. Olha, para quem não quer pensar num acordo que isso ficou estabelecido, tem que pensar, evidentemente, na incompetência. Na incompetência de um governo. O senhor não faz nenhuma autocrítica da condução, do problema pelo governo de São Paulo na época? Não. Não faço, não. Eu acho que se fez tudo o que era possível, e eu só tenho um ponto que eu faço questão de deixar sempre registrado. Eu agradeço sempre a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A corporação foi excepcional, equilibrada, de bom senso e, acima de tudo, um profundo sentimento cívico de equilíbrio social. E como fazer para destruir isso? Aquilo que nós estávamos fazendo no passado, que revoltou justamente a organização criminosa. Porque nós colocamos o dedo justamente naquele ponto nevrálgico. Então é o dinheiro. Se você cortar o dinheiro, você vai trazer problema para a organização. A Itália, para combater a máfia, fez uma polícia penitenciária e fez um código penitenciário. O Brasil nunca teve código penitenciário. Tem só lei de execução penal, que é diferente. A Itália tem presídios especiais. Aqui no Brasil, presídio especial com regras não especiais. Daí se verifica o quê? Essa possibilidade de um líder de organização criminosa continuar a governar à distância a sua organização. O que eu quero dizer com isso é que não tem, dentro da política, se é que se pode chamar de política penitenciária, mecanismos mínimos e conhecimento sobre fenômeno de crime organizado para atuar. Eu acho que o episódio é grave e que não foi levado a sério pelas autoridades que seguiram no governo. Nem federal, nem estaduais dos Estados da Federação e nem de São Paulo. Todos passaram para baixo, puderam para baixo do tapete, esqueceram e está aí a realidade. Tem um ditado que o pessoal fala que a grande arte do demônio é convencer que ele não existe. Então eu acho que o erro do Estado hoje está fundamentalmente ligado à maneira como ele ataca a questão da droga. O que eu quero dizer? Olha, se você tolera, se você flexibiliza o entendimento, se você entende que o tráfico não merece uma apenação maior, ou se você dá uma série de benefícios, o que acontece com você? Você permite que a organização cresça. A repressão já se mostrou nesses 20 anos de existência, mais de 20 anos, 23 de existência do PCC, que a repressão não resolve. A repressão sozinha, você pode ter que reprimir? Tudo bem, eu não vou dizer que não tem. Mas isso não vai resolver. Você pode estabilizar aqui, depois você pode rearticular ali, mas acabar com o PCC prendendo também não vai resolver. Uma maneira que você acabar com o PCC hoje, vamos supor, se você dirá e fala assim, olha, eu vou fornecer droga gratuitamente, qualquer tipo, para qualquer um, em qualquer circunstância. Você não precisa comprar. Você pode ir na farmácia e pegar. Vai existir tráfico? Não vai mais existir tráfico. Aí você extingue a figura do traficante. Mas, obviamente, que essa é uma solução impossível. Uma solução teórica. Qual que seria uma solução? Eu não sei. Você teria que fazer um consenso social sobre qual é a resposta que você vai dar para o tráfico de drogas hoje. Enquanto existir esse nicho, você vai permitir que essa organização, assim, como outra que venha e tome o lugar dela, cresça e se fixe. Agora, mudar é difícil porque existem as reações corporativas e o governante é sempre candidato a alguma coisa. Então, nós não temos aí alguém disposto a enfrentar, a contrastar o crime organizado. A disposição, evidentemente, é do acordo, é do ajeite. Então, se o crime organizado não der trabalho nos presídios, não interessa se ele vai ter o controle interno dos presídios. Basta não dar trabalho. E assim vai, quer dizer, é um caos. E assim vai, quer dizer, é um caos. A CIDADE NO BRASIL